Doutor Paulo, final de ano chegando, o que a Prefeitura está planejando ações para este Natal, final do ano e também as inaugurações que irão acontecer? Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Nós estamos com a programação que já está em andamento em conjunto, a Associação Comercial Empresarial de Piuí e a Prefeitura de Piuí, através do Tiago, que é o setor de cultura do nosso município. E aqui quero agradecer muito também os espaços dos veículos de comunicação de Piuí que noticiam as nossas ações específicas agora no Natal. É a primeira vez que estou falando isso aqui. Por quê? Nós estamos montando na Praça Padre Uberico uma árvore de Natal que já existia no passado, estava colocada no polio esportivo. E o porquê que nós resolvemos fazer esse investimento? Porque nós, Prefeitura, temos uma intenção, juntamente com o setor de obras, de fazer uma reforma do complexo do polio esportivo. Então, aquela árvore seria desmontada de qualquer jeito. Aproveitamos isso. Vai só desmontar a árvore e guardar? Não, nós desmontamos, estamos transferindo ela para outro local para servir de enfeite aqui para a nossa cidade e atrair público naquela localidade. E isso, logicamente, fomenta o comércio aqui de Piuí. Serão enfeitadas também as outras praças, os enfeites modestos, mas de boa intenção e também de bom grado, de bom gosto, nas outras ruas aqui também do município, na área central. E com isso o que nós queremos, que a população aproveite esse espírito natalino e que os nossos comerciantes possam também lucrar com essa data comemorativa aqui no município de Piuí. Nós estamos, no dia de hoje, eu já fiz uma reunião com o secretário de obras, que é o Tadeu, com o Fernando, da nossa equipe do setor de obras, e definimos três datas de inaugurações aqui no nosso município. Isso é novidade, ninguém sabe. Dia 16 de dezembro, nós iremos inaugurar a Praça Léo Funchal, ali próximo da Ponte do Carvalho. Dia 20, a Avenida Dario de Mello, que está com reforma na sua infraestrutura do canteiro central. E dia 21, nós teremos aqui, eu acho que é a principal inauguração dos últimos tempos aqui em Piuí, uma obra de grande notoriedade, que é a Escola Municipal Deputado Eurípio Descraide. Essa inauguração será dia 21, quarta-feira, no período da tarde para a noite. Nós estamos tudo organizando, a Vanilda já está sabendo, já determinei aqui para ela, conjuntamente com a equipe, nós organizarmos e colocar todo o mobiliário naquele local, que a escola já está praticamente em fase final de construção. Essa escola vai atender a quantas crianças, doutor Paulo? Essa escola está programada, toda a sua estrutura ali tem um complexo de quadro ao lado da sala, são seis salas de 30 alunos, a parte administrativa, dos funcionários, parte da merenda, e temos ali o atendimento de 180 alunos em tempo integral. É aquele aluno que chega de manhã na escola e vai sair na parte da tarde, tendo atividade para a formação educacional desses alunos, lógico, durante o tempo integral diurno, amanhã e à tarde. Certo, então essas três inaugurações serão ainda no mês de novembro? Mês de dezembro. Ah, sim. O próximo mês agora que está vindo, dia 16 de dezembro, 20 de dezembro e 21 de dezembro, estamos ainda por definir a inauguração da Academia de Saúde, que eu vou trocar uma ideia com a Rosângela, que é uma academia que também já está finalizada, que foi montada ali no bairro Morada do Sol. Aí, definindo mais essa inauguração, provavelmente nós teremos quatro inaugurações no mês de dezembro, e já estamos programados para o ano de 2023 de começar outras construções, como o posto de saúde no bairro Novo Horizonte, que é um posto de saúde novo aqui na nossa cidade. O projeto está em fase de elaboração, eu já dei uma pré-analisada nesse projeto com o engenheiro, e agora nós estamos submetendo a regional de saúde para aprovação. A reforma do polo esportivo, também quero fazer o ano que vem, construir uma praça na Lagoinha, aquela área que sempre alagava e está sendo feita uma drenagem pluvial para acabar com esse problema, vai ter uma praça naquele local, e asfaltamento de algumas ruas que, logo, logo, nós iremos noticiar aqui para a nossa população.